Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar algumas alterações que eu fiz no nosso gerador de Van der Gaff e que fizeram com que ele melhorasse 100%. Bom, a primeira delas é que eu coloquei uma fonte de tensão auxiliar. Então ela funciona assim, tem um circuito que contém um playback, eu vou pegar a alta tensão gerada por esse playback e aplicar aqui nas escovas. Isso vai fazer com que a borracha fique eletrizada em maior quantidade e mais rapidamente. Então o que eu vou fazer é, eu vou interromper essa ligação à terra, isso aqui não existe mais, a ligação vai ser feita assim, direto no playback. E vou pegar o terra do playback e aterrar aqui agora. Então faço um dos polos do playback e ponho na terra e o outro polo ligo na correia. Tanto faz ser o fio da ponta quanto o da base para ligar aqui, desde que eu não ligue os dois juntos. Então ligo esse na correia, da base e ponho na terra. Se eu ligar o da terra na correia, posso colocar esse de alta tensão na terra. Tanto faz. Bom, a segunda alteração importante que eu fiz foi ter coberto essa cúpula do gerador com fita isolante. Foi muito melhor até do que ter posto esse gerador de alta tensão auxiliar. Eu fiz essa cobertura com fita isolante pelo seguinte, essa esfera precisa ser perfeitamente polida, não pode ter nenhuma irregularidade na sua superfície. Isso ocorre por quê? O campo elétrico, se vocês olharem nos livros de física do ensino médio, vocês lá tem um diagrama do campo elétrico que mostra que o campo elétrico é máximo na superfície da esfera e ele cai, cai de forma quadrática à medida que eu me afasto dela. Quer dizer, ele cai muito rápido à medida que eu vou me afastando. O campo elétrico é máximo bem aqui. Então se tiver qualquer pontinha aqui, que seja do tamanho de um grão de sal, por esse grãozinho vai saltar muita eletricidade. Então você não consegue carregar a esfera porque toda vez que a correia traz carga para dentro, ela é levada para a superfície e o campo elétrico, por ser muito intenso aqui, acaba expulsando essas cargas de forma muito rápida. Então, como eu não consegui esse polimento, eu optei por cobrir a esfera com fita isolante, então eu cubro essas partículas que estavam descarregando a esfera. Agora eu vou contar um negócio para vocês. Se você tem um gerador ou vai construir e pretende fazer isso, isso daqui melhora muito a condição de armazenamento de carga dessa esfera. Então, pessoal, por causa dessas melhorias que a gente conseguiu, eu não posso mais colocar minha mãozinha aqui perto. Eu posso colocar a mãozinha dessa forma aqui. Se eu vou colocar uma pessoa em contato com esse objeto, eu tenho que, com ele descarregado, coloco a mão, as duas ou uma apenas, e aí sim, aí eu ligo o gerador. Não tem perigo. Mas se a pessoa colocar a mão com ele carregado, ela vai tomar um choque, vai se assustar. E se a pessoa tirar a mão, não coloque de novo. Espere descarregar tudo para recolocar a mão. Porque você pode tirar a mão e, se tentar colocar de novo, vai sair uma faísca que vai te assustar. Bom, não vou nem poder mais fazer aquela gracinha de pedir o like, tomando choque na ponta do dedo. Para isso, eu tive que construir isso daqui agora. Uma esfera condutora. Na verdade, eu usei uma esfera de isopor coberta com papel alumínio. Presa num tubo de PVC, que é isolante, e aqui tem um cabo elétrico. E esse cabo elétrico liga a esfera ao aterramento. Isso serve para quando eu precisar descarregar essa esfera aqui, a esfera do bônus. Isso ocorre em uma descarga que vai ser um raio muito forte, com uma corrente relativamente alta agora. Então, tomem cuidado com ela aí. Outra forma de descarregar o bônus, rapidamente, é usar um objeto pontiagudo. Pode ser como esse que eu propaguei aqui, ou até mesmo uma chave de fenda. Você não pode segurar um cabo isolante na chave de fenda. Ou qualquer objeto metálico pontiagudo. Você segura, e quando você for se aproximando da esfera, ela vai jogando cargas na esfera e vai neutralizando ela. Isso aqui não provoca aquele raio. Ela neutraliza gradativamente, sem aquele bônus mesmo todo da descarga. Bom, então, vou mostrar alguns truques aqui para ver o tanto que ela ficou boa. Bom, pessoal, então, coloquei os pedacinhos de bônus pegurados aqui, né? Dei uma afastadinha nele, para eles não se engraçarem quando a gente ligar o gerador. E vamos, então, ligar para ver o que acontece. E vamos, então, ligar para ver o que acontece. Eu posso descarregar o gerador de forma mais lenta, usando a ponta eletrônica. Ou posso descarregar bruscamente usando a esfera condutora. E vamos, então, ligar para ver o que acontece. Então, é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Como deu para perceber aí, vocês vão precisar tomar um pouco mais de cuidado se resolverem revestir o dônus com fita isolante. Então, se gostaram, deixem aquele like para a gente aí. E até o próximo!